Já estava vendo, rapaziada, diretamente do SBT aqui, o programa que a gente vai estar gravando pra ser nossa, né? Rapaziada da Dragões da Real aí, Porta Bandeira, Mestre Sala, vamos lá com o seu pai agora, fazer a matéria. Estamos aqui diretamente do SBT aqui, onde o pai do Mestre Sala aqui está assinando a autorização aqui, o pai do Mestre Sala aqui, de menor aqui. Meu filho, meu filho, sou brava, agora eu vou para você, você é um Zé Ruela, Zé Ruela, Zé Ruela, Zé Ruela. Tá o pai do Mestre Sala, tá o pai do Mestre Sala, entendeu? Cargamento da Capixosa, fiquei fazendo comentário, essa aí, o mais na Vidal. Que dia que ele está passando aqui, Vidal? Pra ser nossa, pra ser nossa, pra ser da Real, que dia que é? A quinta-feira, onde é o carnaval. Quinta-feira? É sábado pra ser nossa. É sábado ou quinta-feira? Quinta-feira, tudo lá pra cara aí, Danilo, também na hora, hein, Danilo? É, estamos juntos. Rapareira da bateria aí, todo mundo aí, ó. Essa aí, acompanha aí, rapaziada. Valeu, valeu. Quem não comprou a poxinha também, ainda compra agora, tá fazendo comentário da poxinha, né, Léo? Qual que é o site da poxinha, sabe? Eu não sei. O que é o site da poxinha, sabe? O que é o site da poxinha, sabe? O que é o site da poxinha, tá sabendo, né, o que é o site aí, ou não? Sei não, sei. Eu vou falar, rapaziada, www.emersonbradamusic.com.br. Estamos juntos, hein? Vamos testar lá quem vai estar lá. Estamos na pista. Valeu, valeu, valeu.